Eu garanto pra você, esse aqui é o melhor vídeo que você pode ver na internet inteira sobre marketing digital e eu vou te explicar por que agora. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a criar a melhor estratégia de marketing digital pra impulsionar todas as vendas que você faz pra internet hoje. Na verdade eu vou fazer melhor do que isso. O número de milionários no Brasil deve mais do que dobrar até 2026 de Scratch Suisse. No Brasil, 6 brasileiros tem o mesmo tanto de dinheiro que 100 milhões de brasileiros. Um detalhe, todos os 6 vendem online. Também no Brasil, nós teremos o maior crescimento do mundo inteiro em vendas online nos próximos 2 anos. Estima-se um crescimento de 20,73% por ano, todos os anos, até 2025. A internet traz milhões pra quem não tinha nada e traz bilhões pra quem tem milhões. Hoje eu vou te ensinar o segredo da internet e hoje eu vou te ensinar marketing digital em 30 minutos. A verdade é que eu queria que todos no vídeo aprendessem e aplicassem isso. E que todos ficassem milionários. Mas como eu falei no vídeo sobre o emburrecimento das pessoas, a maioria dos que estão assistindo esse vídeo agora são burros demais. Pra conseguir prestar atenção nessa aula aqui até o final. Mesmo sabendo que das 10 pessoas mais ricas do mundo, todas as 10 vendem online. Elon Musk, Tesla, vende seus carros só pela internet. SpaceX, vende internet via satélite só pela internet. Twitter, agora o X, uma big rede social que vende anúncios online. Segundo lugar, Bernard Arnault. Terceiro lugar, Jeff Bezos, dono do maior e-commerce do mundo. A Amazon, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Page do Google. Todos estão conectados. Todos saíram na frente. Todos digitalizaram 100% das empresas. E tiraram seus negócios do papel graças ao marketing digital. Porque daqui poucos dias, a previsão do Bill Gates vai virar realidade. Em breve, só existirão dois tipos de empresas. As que fazem negócio pela internet e as que não fazem nenhum tipo de negócio. Eu te pergunto, sabendo disso, quando esse dia chegar, de que lado você vai estar? Do lado que vende ou do lado que quebrou? Eu tenho certeza que esse vídeo pode te colocar na lista dos milionários em 2026. Mas pra maioria não vai mudar nada, porque eles não conseguem ficar 29 minutos aqui. Mas tá tudo bem. A maioria das pessoas vão sair daqui porque elas estão condenadas a fracassar em tudo que fizerem na vida. Mas eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Eu espero que você seja inteligente o suficiente pra assistir essa aula aqui até o final. Mas pra começar a te ensinar tudo o que você precisa saber, eu te pergunto. Por um acaso, você já parou pra pensar no quanto o mundo dos negócios mudou nos últimos anos? Antes, pra abrir o seu primeiro negócio, isso aí era um trabalho pra poucos. Sinônimo de correr riscos muito altos e de ter que investir muito dinheiro. Pensa um pouquinho nos custos pra abrir pra manter uma estrutura física. Os custos com aluguel, com equipamentos, com contratar funcionários. Eu lembro de ver até um vídeo que um professor na sala de aula perguntava pros alunos assim. Alguém, por acaso, sabe me responder qual que é o lugar mais rico do mundo? Você ia falar o quê? Que lugar? Talvez a Suíça, os Estados Unidos? Talvez a Bolsa de Valores? Um condomínio só de sheiks lá em Dubai? Não. Nenhum desses lugares. A resposta certa, eu mesmo vou deixar você conferir. Não, não, não. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Nunca eu ia imaginar. Não. Pois é. Dentro do cemitério, quantas empresas tem que morreram dentro de alguém? Lá no cemitério tem ideias mortas, negócios mortos, o sucesso que nunca chegou a sair do papel. Esse vídeo aí é pra fazer você refletir. Será que o seu negócio vai sair um dia do papel ou será que ele vai morrer dentro do cemitério? Antigamente eu ouvia muito assim. Daniel, meu negócio não sai do papel por falta de dinheiro, por falta de investimento, por falta de estrutura pra executar a minha ideia. Você até podia falar isso alguns anos atrás. Hoje você não pode mais. Porque hoje, com o avanço da internet e das inteligências artificiais, milhões, sim, milhões de pessoas pelo mundo conseguiram atingir o sucesso financeiro com as empresas e os negócios delas sem ter nenhum dinheiro pra investir. Essas pessoas conseguiram abrir empresas que funcionam apenas dentro da internet. Elas não precisam mais ter um ponto físico pra receber seus clientes. A montadora de carros mais valiosa do mundo, a Tesla, vende os carros apenas pela internet. O Uber não tem carros. O Airbnb não tem casas e nem hotéis. A Amazon não tem lojas. A maior rede de televisão do mundo, a Netflix, não tem um canal na televisão. Eles apenas existem dentro do seu celular e dentro da internet. Porque a internet conseguiu mudar completamente o jogo dos negócios. Agora você trabalha dentro da sua casa ou até numa garagem, que seja. Você não precisa nem de ter funcionários. Você só precisa de uma coisa. Começar. E ter a paciência, é claro, pra quando você ganhar seu primeiro dinheiro, reinvestir ele dentro do negócio. O conhecimento é de graça. Nós estamos na era da informação, o conhecimento é abundante. E esse vídeo faz parte disso, porque nesse vídeo eu vou te dar 100% do conhecimento que você precisa pra você ter sucesso no seu primeiro negócio do zero pela internet e de graça. Nesse vídeo você vai aprender a sair do completo zero e vender todos os dias pelo WhatsApp. E talvez antes de começar você pode perguntar, Daniel, quem é você pra me ensinar? Nos últimos 12 meses, a minha empresa, que vende só pela internet, vendeu mais de 50 milhões de reais. E 66% dessas vendas vieram do atendimento que nós prestamos dentro do WhatsApp. E eu te dou certeza que aqui no YouTube inteiro não tem nenhum vídeo hoje disponível aqui na internet de alguém que vende mais do que eu pelo WhatsApp. Então você pode ter certeza que o que eu vou falar agora é verdade. O que falta pra você ter sucesso não é o conhecimento nem é o dinheiro. Falta uma coisa pra você ter sucesso no seu primeiro negócio pela internet. O seu tempo. E já que eu tô falando de tempo, vou aproveitar pra falar o seguinte. Se você não tem 25 minutos pra assistir esse curso completo e de graça que eu vou te dar aqui, é melhor você fechar o vídeo e sair daqui agora. Sabe por quê? Você não tem 25 minutos pra investir em você mesmo. Essa oportunidade não é pra você. Realizar seu sonho não é pra você. Não vai dar certo. E sinceramente, já passou mais um minuto. Se você não tem mais 24 minutos pra aprender tudo que você precisa de graça, você nem merece ter sucesso na sua vida. Agora, se você tem esse tempo pra ficar aqui comigo durante os próximos 23 minutos, se você tá consciente e quer investir o seu tempo, esforço, dedicação e comprometimento pra abrir seu primeiro negócio e fazer ele dar certo, eu te peço dois favores que vão ser fundamentais. Primeiro, fica comigo até o último segundo desse vídeo, porque cada detalhe desse vídeo vai ser muito importante pra você ter sucesso. E vai ser a soma de todos os capítulos e de todos os conteúdos que estão aqui embaixo nesse curso, que vai aumentar completamente a chance de você ter resultado com o que eu vou te ensinar. E dois, uma coisa que eu nunca peço. Deixa o like. Esse vídeo aqui deu muito trabalho pra fazer. Eu sei que não tem ninguém no YouTube do Brasil hoje fazendo isso aqui. E eu vou te contar um segredo da empresa pra você entender porque eu tô pedindo like. A gente tem 20 funcionários hoje aqui no YouTube e fatura em média 100 mil reais por mês só com vídeos. 100% da renda do nosso canal vai pros funcionários, porque nosso canal tem compromisso com a educação e você percebe isso nos vídeos. É o melhor canal de educação gratuita aqui do Brasil. Só que quanto maior for minha monetização, mais pessoas podem trabalhar aqui, mais funcionários nós estamos sendo projetos e mais qualidade os vídeos vão ter. Maior também vai ser a quantidade de cursos e de vídeos que eu vou entregar de graça pra você por causa de uma coisa. Porque você parou e apertou o botão de like, tá? E outra coisa, quando esse canal aqui bateu o dobro de monetização, 200 mil, 100% do lucro dele, durante 12 meses, vai ser destinado a construir escolas lá no Nepal. E eu vou documentar isso aqui e mostrar pra você. Então o seu like nesse vídeo ajuda a educação no Brasil e ajuda a construir escolas, tá? Agora sim, vamos pro curso completo. O primeiro passo pra você conseguir abrir seu negócio pelo WhatsApp é bem simples. Você só precisa ter um produto ou serviço pra vender. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora já tem um produto e já tem talvez um serviço. E vocês escolheram ver esse curso aqui porque vocês querem aprender como fazer o seu produto ou o serviço vender mais, ou como fazer a primeira venda dele online. Se for vender mais ou usar a internet pra fazer sua primeira venda, você pode ficar comigo até o final que esse vídeo é sim pra você e todas as informações vão ser úteis. Mas nesse vídeo aqui tem outro tipo de pessoas. As pessoas que não tem empresa, que não tem produto, que não tem serviço, só tem o sonho de abrir o primeiro negócio. Mas não tem nada. Se você não tem nada além de um sonho, esse vídeo também é pra você. E pra você que não tem nada, eu vou fazer um combinado. Se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou te dar um presente. No final do vídeo, eu vou te ensinar estratégias secretas pra você achar produtos com qualidade, com facilidade de entrega, com alta demanda, que as pessoas são loucas pra comprar. E mesmo que você tenha só um sonho, ficar aqui até o final vai ser fundamental pra você realizar ele, tá? Maravilha! Continuando. Um negócio online de sucesso pelo WhatsApp se resume a basicamente três coisas. Primeiro eu falei, vender um produto. Segundo, estrutura de vendas. E terceiro, tráfego. E aí pra começar, então, nós vamos pelo produto. Nessa parte aqui de produto, a única coisa que você vai precisar é garantir que o seu produto ou serviço resolva algum problema específico do público-alvo. Daniel, como assim? Vou dar um exemplo meu, do produto que eu mais vendo hoje aqui na empresa. O Rosa Amazônica. Esse produto tem registro na Anvisa, você pode consultar até no site. Beleza, ok. Mas quem que compra esse produto? Pra descobrir isso, você vem no SimilarWeb, coloca o meu site oficial e faz a pesquisa. Ok, 120 a 130 mil visitas por mês no site, 55% do público feminino. As idades que mais se interessam pelo produto, 25 a 34 anos em primeiro lugar, 35 a 44 em segundo lugar, 55 a 64 anos em terceiro e 45 até 54 anos em quarto. E os interesses do público? Esses interesses têm relação com computadores, eletrônicos, tecnologia, gráficos, multimídia. Ah, eu vou me aprofundar mais. Vem aqui, clica em Experimente agora e clica em Identificar Insights Mais Aprofundados. Beleza, vem aqui no Step 2, coloca o meu site de novo, clica aí em View Traffic Sources. Agora presta atenção aí que das 359 mil visitas de clientes no site, 193 mil estavam no celular mobile. Dentre os canais que trazem mais visitas pro nosso site, nós temos em primeiro lugar canais diretos. Canais diretos são canais de tráfego pago direto pra sites. Como por exemplo, os anúncios que a gente faz no Facebook e no Instagram. Agora a mágica vai acontecer também quando você vai lá em Público Alvo. Porque é aqui que nós vemos os interesses das pessoas que vêm aqui comprar esses produtos. E aqui nós temos interesses em Marketplace, como Amazon, por exemplo, Shopee, Mercado Livre, Shen. Interesses em portais de notícias, como Globo, Wall e jornais no geral. Interesses em política. Interesse em fotografia, como por exemplo o Pinterest. Interesse em TV e serviços de streaming, como o Netflix, por exemplo. A audiência tá toda mapeada e agora eu sei o público top 1 que mais se interessa em comprar esse produto que eu vendo. São as mulheres de 25 a 34 anos que acessam o site pelo celular. Que estão no Facebook ou no Instagram, porque o tráfego é direto. Que estão interessadas também em Shopping, Mercado Livre, Globo, Wall, Netflix e Pinterest. Então de todas as pessoas que podem ver um anúncio desse produto, quando uma mulher com essas características recebe uma propaganda minha, ela tem as maiores chances de comprar. Público definido. Ah Daniel, mas pra você é fácil. Seu produto já vende? O meu não, porque eu não anuncio. Você vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz, mas com uma diferença. Analisando o site dos seus concorrentes. E aí você vai fazer isso pra ter produto definido, saber a dor ou o problema que seu produto resolve, conhecer o seu público-alvo e quando você tiver feito as três coisas, aí é hora de partir pro próximo ponto. Que é a estrutura de vendas. Mas o que é uma estrutura de vendas, Daniel? Basicamente quando eu falo de estrutura de vendas, eu tô me referindo à presença que você tem que ter dentro da internet. O seu site, o seu domínio, as redes sociais que você vai usar, as páginas, os blogs, além de pages, sei lá, seja o que for. Mas a gente precisa estruturar toda a presença que você vai ter dentro da internet pra garantir que seu produto venda e que você ganhe dinheiro. Lembrando que meu objetivo aqui é provar que você pode gastar zero reais pra começar tudo, tá? E ganhar dinheiro até você vender todos os dias e chegar no top 1%. Isso aqui é um curso completo que mostra tudo. Então vamos lá. Primeiro, se você tem um produto que vende pra um público semelhante ao público que eu vendo, o seu site precisa ser uma landing page. Que é um site de venda rápida. Daniel, e como é que faz uma landing page? Você tem que fazer um site com o objetivo de vender um único produto de maneira rápida, resumida e convincente. Pra fazer isso, na minha landing page, nós sempre colocamos benefício, prova social, artigo científico e garantia. Convencendo a pessoa de comprar. Depois de tudo isso, nós fazemos um CTA, que é uma call to action, uma chamada pra ação, uma chamada pra comprar o produto. Sendo que, normalmente nós apresentamos três coisas, fazemos o CTA e deixamos um ponto pra depois do CTA com o objetivo de quebrar a objeção e convencer a pessoa que não comprou no CTA inicial. Maravilha. Aqui no Rosa Amazônica, por exemplo, a nossa estrutura é a seguinte. Ela começa aqui com os benefícios do produto. Depois ela mescla um pouco de prova social com a descrição do produto. Vem prova social de novo, garantia, prova social mais uma vez e por fim, CTA. Daniel, mas por que tantas provas sociais? Porque a prova social, ela já se provou ser o argumento mais convincente e motivador pra uma pessoa comprar. Aí, depois do CTA, a gente tem a área pra dúvidas. E nessa área nós colocamos o artigo científico. Pra quê? Pra quebrar a objeção da pessoa que não comprou e tentar convencê-la de comprar. Se ainda assim a pessoa não ficar convencida, ela pode chamar nosso atendimento no WhatsApp. E é desse jeito, pegando as pessoas que não se convenceram na landing page e convertendo elas pelo WhatsApp manualmente, que nós fizemos mais de 60% das vendas totais da empresa. Só que essa é uma estrutura de vendas que você vai fazer depois de você ter dinheiro. Daniel, beleza. Isso daqui é pra quem já tem dinheiro. E pra quem tá começando do zero? Vou fazer pelo exemplo que eu mostrei do Rosa Amazônica. No exemplo do Rosa, o meu público comprador está predominante dentro do Facebook e do Instagram. Então a primeira coisa que eu faria é criar uma página no Facebook sobre o produto que eu ia vender. Depois de criar a minha página, eu ia deixar programado pelo menos umas 20 postagens de fotos, vídeos e textos sobre as dores do meu público e sobre o meu produto. E eu faria isso no Instagram e no Facebook. Mas no Instagram, além de criar uma página do produto, no caso o produto pra pele, e colocar todas essas postagens, eu também ia pegar todos os vídeos que existem sobre o produto e postar eles nos Reels pra alimentar a presença online e aumentar a confiança do consumidor. Beleza, fiz isso. Próximo passo. Baixa o WhatsApp Business lá no Google Play ou na App Store, clica lá em concordar e continuar, aceita as permissões, coloca o nome da sua empresa lá no WhatsApp. Se você for um atendente pessoa, coloca o seu nome, tá? Atendente João, atendente Maria, deixa a sua foto, mas preenche todos os dados como se fosse um negócio. Localização, tipo de negócio, horário de atendimento, e-mail e site. Ai, Daniel, eu não tenho site porque eu tô começando do zero. Aí você coloca a sua página do Facebook ou do Instagram. O ideal é pegar esse número depois e vincular o número do WhatsApp Business às páginas do Instagram e Facebook. Depois de ter sua página no Facebook e no Instagram criada e conectada ao WhatsApp, você vai ter uma estrutura de vendas de graça. Você pode fazer a mesma coisa que eu falei aqui no Pinterest, no TikTok, no YouTube, em qualquer rede social que o seu público tiver. Eu mostrei como faz no Facebook e no Instagram porque meu público está predominante dentro do Facebook ou Instagram. Mas você vai fazer tudo que eu falei baseado no seu público. Maravilha. Terminamos a estrutura, vamos pro terceiro ponto que é o tráfego. E dentro do tráfego você tem duas opções. Tráfego orgânico, de graça, ou tráfego pago. Daniel, qual que é a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é quem vai fazer o tráfego. Se você não tem nenhum real no seu bolso e tá começando do zero, você tem que ir pro tráfego orgânico porque ele não vai te custar nada. Daniel, por que você está recomendando só pra quem não tem nenhum real? Porque tráfego orgânico é de graça, sim, mas é muito mais trabalhoso. Leva muito mais tempo pra gerar a primeira venda. Não dá pra vender todo dia nos primeiros meses com tráfego orgânico. Vai demorar, vai dar trabalho, vai estourar sua cabeça, tá? Então a minha orientação é o seguinte, se você tá no zero, não tem como piorar, né? Você não tem nada pra começar, então vai pro tráfego orgânico e segue o passo a passo que eu vou te falar agora. Mas, escuta bem, esse passo a passo aqui é pra você fazer sua primeira venda. Pelo amor de Deus, me escuta. Quando você fizer a primeira venda e receber sua primeira comissão, pega o dinheiro e vai pro tráfego pago. Porque o tráfego pago vai te garantir a segunda venda, a terceira, a quarta, a próxima, a próxima, a próxima, até você conseguir vender todo dia. Mas vamos lá, começando pelo tráfego orgânico. Cria uma conta no TikTok, no Shorts, no Instagram e Facebook que você já criou. Pega todos os vídeos viralizados sobre, nesse caso, do produto, cuidados com a pele. Um por um você começa a baixar todos os vídeos que tem na internet sobre cuidados com a pele. Alguns vão ser de receitas naturais, coisas que você tem em casa, dietas pra deixar a pele mais bonita, um glow up pra mulheres, ou seja, um passo a passo pra mulher ficar mais bonita. Baixa todos os vídeos, salva. Pega aqueles vídeos nada a ver que prende atenção, eu chamo de vídeos magnéticos, tipo vídeos de joguinhos lá. Pega esses vídeos magnéticos e cola esse novo vídeo dentro do vídeo viralizado original. Tomando muito cuidado pra não interferir na compreensão do vídeo original. Beleza, faz isso com todos os vídeos, você vai ter novos vídeos virais. Salva tudo, o máximo que você conseguir e vai postando. O ideal pra você conseguir viralizar rápido e fazer o seu primeiro evento o mais rápido possível é postar no mínimo 3 vídeos por dia em cada rede social. 3 no TikTok, 3 no Reels do Instagram e Facebook, 3 no Shorts do YouTube, 3 no Kawai, 3 no Pinterest, 3 em qualquer rede social. Maravilha, com tudo pronto, você coloca o link do seu WhatsApp na bio das suas redes sociais. Ai Daniel, mas no TikTok, se tem menos de mil seguidores, não pode. Então escreve seu número lá. Quando você tiver mais de mil, você põe o link. Link do WhatsApp colocado em todas as bios, você escreve nas postagens. Melhor tratamento pra pele disponível na minha bio. E vai postando os vídeos. Esse vídeo vai ser entregue pro público que tem interesse nisso. Em média, a cada 30 vídeos que você posta, um vai viralizar. Um vídeo viral é igual a uma venda. Vai ser difícil, vai dar trabalho, mas a constância é fundamental. E se você tá no zero, essa é a sua única opção. Mas, se você não está no zero e já tem um orçamento, eu vou te passar a estratégia de tráfego pago que vai te gerar uma venda por dia. Baseado no exemplo que eu dei, nós já sabemos que as clientes com maior potencial de compra estão lá no Facebook e no Instagram. Pra você conseguir atingir essas clientes, a gente precisa criar uma conta no Meta Business, que é o gerenciador de anúncios do Meta. Com a conta criada, você vai lá no gerenciador de anúncios e clica em criar. Nós terminamos o tráfego orgânico e estamos no tráfego pago. E o tráfego pago é dividido em duas etapas. A primeira, estratégica, e a segunda, criativa. Eu vou te ensinar as duas agora, tá? Começando com a primeira, etapa estratégica. Na etapa estratégica, você tem que escolher o objetivo da campanha. Existem três. Um, tráfego. Dois, conversão. E três, mensagens, que pode ser engajamento. O objetivo de campanha, basicamente, significa o que você espera que a plataforma entregue pra você. Se você colocar tráfego, significa fazer o cliente clicar no link. Mas nem sempre quem clicar vai querer mandar uma mensagem. Ela só tá curiosa, só tá querendo saber pra onde que vai o link. Aí tem a opção de mensagens, né? Escolheu essa, Daniel? Também não. Porque nessa opção a meta vai te entregar pessoas que gostam de conversar. Mas nem sempre a pessoa que gosta de conversar está interessada em comprar o produto. Como o seu objetivo é vender todo dia, o seu objetivo na campanha também tem que ser conversão. Porque você quer clientes que tenham o hábito e o costume de comprar produtos pela internet semelhantes ao que você tá vendendo. Continuando em estratégias. Lembra daquele estudo de público que a gente fez lá no começo? Agora é hora de colocar aquelas informações que você descobriu aqui dentro. E eu vou usar de exemplo as informações que eu descobri. País, Brasil. 95% dos clientes vêm do Brasil. Público, mulheres. Idade, 25 a 64 anos. Essas mulheres estão no celular. Então eu tenho que selecionar pra mostrar meu anúncio apenas pra quem está no celular. E aqui nós temos interesses. Eu vou deixar em branco. Por quê? Vou deixar a própria meta procurar e mostrar resultados. Por quê? Aqueles resultados que você viu lá no começo são só pra você ter uma ideia. Porque eles, você viu, mas todo mundo que entende marketing vê também. Então eles ficam muito concorridos. Aí é mais barato pra quem tá começando deixar a meta e escolher o público. Pra quem tem muito dinheiro é melhor colocar ali. Beleza, aqui vem o orçamento que você vai gastar por dia na estratégia de vendas. Daniel, como é que eu defino o orçamento que eu quero gastar? Você quer sair do zero e começar a fazer vendas todos os dias. Pra fazer vendas todos os dias, você tem que fazer pelo menos uma venda por dia. E pra fazer pelo menos uma venda por dia com constância, nós aqui gastamos 40 a 70% do valor recebível da venda. Que é valor total da venda tirando os custos do produto. Exemplo, no Rosa Amazônica. O gasto médio dos clientes por compra é de R$348. O valor recebível do produto é 60%. 40% é custo de produto. Então pegamos 60% de R$348 e nós temos R$208,80 por venda com 60% de comissão. Mas, como você já sabe, pra fazer uma venda, você tem que gastar 40 a 70% do valor recebível. 40 a 70% desse valor vai dar R$83,52 até R$146,16. Te deixando um lucro entre R$60 e R$120 por venda. Mas, esse é lucro geral. Vamos pegar o lucro médio? Os gastos variam de 40 a 70% dependendo do dia. Então o lucro médio vai ser de R$90 por dia, em média, por venda. Esses números que eu falei aqui podem variar. Mas as avaliações que eles costumam fazer, eu também falei aqui. Basicamente, você precisa estar disposto pra vender todos os dias o produto. gastar pelo menos R$83,00 até R$146,00 por dia pra fazer uma venda. A melhor estratégia, nesse caso, pra aproveitar seu dinheiro aqui, é pegar os picos de venda. Das 7 da manhã às 8 da noite é quando os clientes estão mais ativos. Então nós pegamos o orçamento e programamos esse orçamento pra começar a gastar às 7 da manhã e terminar 8 da noite com R$146,16. Daniel, quando eu fizer minha venda, eu paro de gastar e desligo o anúncio? Não. Por quê? Porque às vezes o cliente chega 8 da manhã e compra amanhã. Ou às vezes o cliente vai chegar 7 da manhã e vai comprar também. Às vezes amanhã o cliente vai comprar duas vezes. Então nós nunca desligamos o anúncio porque quando nós desligamos ele, nós perdemos inteligência de anúncio. Nós perdemos o aprendizado que a meta teve com os clientes que mais têm chance de comprar. Explicação feita, você não vai desligar o anúncio hora nenhuma, a não ser que o anúncio seja mal feito e não venda, mas isso aí é assunto pra daqui a pouco. Mas nós ainda estamos na estratégia, não nos criativos, então vamos falar a próxima parte da estratégia que é o lugar que você vai mandar o seu cliente. E o lugar aqui é o WhatsApp. Mas pra mandar o cliente pro WhatsApp, você tem que vincular o seu gerenciador de anúncios com o seu WhatsApp Business. Eu já mandei você fazer isso lá no começo, se você não fez, faz agora. E aí sim, terminou a estratégia e nós vamos partir pra parte criativa do anúncio. Nessa parte você sobe o criativo e o criativo é composto por um arquivo de mídia, uma cópia, uma rede e uma chamada pra ação. Arquivo de mídia significa a foto que você vai colocar no anúncio ou o vídeo. Daniel, o que é melhor? Nós usamos só vídeos. Há muito tempo, estudos relatam que consumidores se sentem mais propensos a comprar quando eles veem vídeos sobre produtos do que fotos. Outro detalhe, vários estudos também mostram que o som aumenta a propensão do cliente de comprar. E também aumenta até a quantidade de valor que ele tá disposto a gastar. E foto não tem som, mas vídeo tem. Qual tipo de vídeo eu vou fazer, Daniel? Se você lembra o que eu te expliquei lá na época de landing page, nós temos vídeos sobre benefícios, vídeos descrevendo o produto, vídeos sobre a dor que ele soluciona, vídeos sobre garantia, vídeos com artigos científicos, mas do mesmo jeito que eu falei lá no começo, são os vídeos sobre provas sociais. São os depoimentos dos clientes verdadeiramente satisfeitos que geram o maior desejo de compra no lead na internet. Então você tem que ter o cliente satisfeito pra mostrar. Por isso eu falei, você tem que se certificar que seu produto resolve uma dor. E se seu produto não tem ninguém satisfeito, ele não resolve dor nenhuma. Você não se certificou. Arrume alguém satisfeito. Daniel, eu não vendi pra ninguém. Dá de graça. Mas resolva uma dor. E depois, mostre a dor resolvida com provas. Mostre que o seu produto ou serviço resolve uma dor com o vídeo de um cliente mostrando isso pros outros clientes. Também pesquisa quais são as músicas mais desejadas pelo seu tipo de público em 2023. Vou pesquisar aqui no Google, músicas pra compras mais usadas em 2023 por mulheres. Peguei, escolhi a minha. Vou colocar de fundo com um som bem baixinho pra não atrapalhar. E eu tenho minha mídia pronta pro criativo. Agora resta a copy head chamada pra ação. A copy é um texto curto que tem que ter no máximo três linhas cuidadosamente selecionadas pra rapidamente transmitir o seguinte. As maiores dores do cliente. As melhores soluções que o produto oferece. E uma chamada pra ação. Você vai fazer o seu texto aqui e vai partir pro próximo, que é a head. A head é uma frase. Só uma frase. Tem que ser curtíssima. Vai aparecer abaixo do vídeo. Com o objetivo de transmitir três coisas. Urgência, escassez e chamada pra ação. Um texto muito comum que se adapta a todo tipo de produtos é algo como Últimas X. X pode ser vagas ou unidades. E depois, aproveite agora. Maravilha, agora você vai pegar o botão com o CTA, que é a chamada pra ação. Eu sempre prefiro colocar coisas como fale conosco, chamar no WhatsApp, enviar mensagem. Pro cliente não sentir que ele vai comprar agora. Sentir que ele tá só curioso. E aí, fazendo isso, agora é só publicar o anúncio e ver as vendas cair, né? Não. Não mesmo. Depois que você publicar o anúncio, as vendas não vão cair pra sempre nem automaticamente. Você precisa se certificar de fazer algumas coisas e aplicar algumas estratégias que eu vou te explicar agora. Primeira coisa, comece a criar variações dos seus criativos com títulos, imagens, fotos diferentes e ver qual que vai funcionar melhor e vender mais barato. Aprenda a analisar as métricas. Aprenda a atualizar as métricas chaves, como a taxa de conversão, o custo por aquisição, o retorno sobre investimento, que é o ROI, o CPM, o CPA, o CPC. Você use esses dados pra fazer ajustes e otimizar as suas campanhas. Só que isso aqui é sobre Meta ADS e eu tô ensinando você como que você vai dominar o WhatsApp. Então, eu tô fugindo, né? Se você quiser aprender isso aqui, eu tenho que te dar um curso sobre Facebook. Se você quer um curso completo sobre Facebook ADS, me manda aqui que eu te dou isso de graça. Se tiver muita gente, claro que quer. Maravilha. Voltando pra cá. Assunto WhatsApp. Dentro do WhatsApp, você tem que aprender a organizar seus clientes. Exemplo, colocar marcações de cores. Sendo, por exemplo, azul aqueles clientes que estão menos aquecidos pra compra. E quanto mais próximos do vermelho, mais forte é o cliente mais aquecido e propenso a comprar. Marque em verde quem já comprou e salve a quantidade de produtos que ele comprou e quando ele precisa comprar de novo. Crie um sistema pra que você consiga se organizar e perguntar pra ele se ele já recebeu, se ele tá usando, se deu tudo certo, se ele tem alguma dúvida e principalmente se ele gostou. Mostre preocupação verdadeira porque essa preocupação faz o cliente comprar de novo de você. E marque na sua agendinha quando que os clientes que compraram vão terminar de usar os produtos. Crie listas de transmissão também com mensagens prontas, tá? Por exemplo, você pode criar uma lista com os clientes menos aquecidos, com os clientes médios e com os leads que compraram. Aí você cria funil de mensagens. Um funil de aquecimento, um funil de fechamento, um funil de remarketing. Você cria ofertas diferentes pra aquelas pessoas que quase compraram e desistiram. Você elabora ofertas melhores pra que essas pessoas se sintam muito propensas a comprar, com bônus melhores. Não precisa ser o preço que vai mudar. Você pode oferecer mais serviços, mais bônus, mais produtos e o valor é o mesmo. Ou você pode mudar o valor também, mas eu não gosto de mudar valor. Mande conteúdo de valor pro seu cliente que ajude ele a resolver a dor, pra você criar relacionamento. Não parecer que você só quer vender, tá? Aprenda gatilhos mentais e inclua todos os gatilhos mentais nos seus funil de mensagens. Salve todos os contatos e comece a usar o status do WhatsApp pra gerar desejo no cliente. Você pode sempre postar produtos enviados, produtos recebidos, mensagens de agradecimento. Você pode pedir pros clientes que gostaram, mandar vídeos pra você e postar esses vídeos lá no status. E por último, lembrem também que tem dois detalhes que são os mais importantes de todos e todas as empresas do Top 1% tem. Que são, um, um script de vendas pronto. Script é um roteiro pronto. Um padrão de palavras, atitudes e ações e de perguntas que você sempre tem que fazer. Ou treinar a sua equipe pra fazer. E dois, o Top 1% também tem automação de WhatsApp. O que que é automação? Automação são sistemas automáticos que conversam com o cliente como se fosse uma pessoa. Envia áudio gravado como se estivesse enviando agora. E essas automações facilitam muito o processo de venda. Essas automações também lembram as pessoas que trabalham no seu comercial de fazer pós-vendas, envia pics, boleto, recupera carrinho abandonado automaticamente, recupera cartão cancelado. E essas automações também fazem remarketing automático. Você só vai lá, monta uma oferta, monta um novo funil, aperta um botão e a automação faz tudo. Sobre script, eu já tenho um vídeo ensinando você a fazer seu script. Qual o vídeo, Daniel? É o vídeo 6 estratégias infalíveis pra vender todos os dias pelo WhatsApp. Uma delas é o script. Eu ensino tudo, passo a passo, como fazer um script validado, vender todo dia. Maravilha! Somado ao vídeo de hoje, eu acabei de entregar a sequência mais completa de vídeos, de aulas e de cursos do YouTube sobre vendas na internet pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que todas as informações que você precisa ter pra ter um negócio de sucesso estão nesse vídeo que eu falei aqui, nesses dois vídeos do final. Só que tem pessoas que ficaram até o final e estão esperando o presente, né? É nessa hora que eu libero o presente, que é o acesso ao produto que a gente mais vende com a maior comissão do mercado de afiliados inteiro. Pra você que não tem produto, ter produto, é só você clicar no link abaixo e falar com alguém da nossa equipe. Daniel, eu não quero produto, mas eu queria uma ajuda maior. Tem como? Tem. De graça? Sim, de graça. A minha equipe tem mais uma série inteira de aulas sobre tudo que você imaginar que é relacionada a marketing digital. Eu não postei elas aqui no canal ainda, mas estão prontas. Se você quiser aprender mais desse mercado e ter mais aulas antes mesmo de eu postar, chama eles aqui no WhatsApp, clicando no link abaixo e fala, eu quero o curso completo de marketing do Penin de graça. Porque realmente é muita coisa valiosa e é de graça. Agora falta um vídeo. Como usar as automações. Mas isso é coisa pra quem já tá ganhando muito dinheiro. Porém, se você quer esse vídeo, eu vou te colocar uma meta. Se esse vídeo aqui bater 500 mil visualizações, no dia que ele bater, eu solto o último vídeo sobre automatizações. Pra você ter isso, é simples. Compartilha o vídeo, dá like e se inscreve no canal, porque quando eu soltar você vai ser avisado. E aí, quando você for avisado, aí sim você vai ter uma aula ensinando você a automatizar tudo e colocar uma inteligência artificial pra trabalhar pra você no WhatsApp. Aí sim, 100% do conhecimento e aí você tá completo. Só falta mais um vídeo pra isso e depois desse vídeo você vai poder dizer, finalmente, que você é um mestre do WhatsApp.